E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Skullgirls E como vocês podem ver, hoje o capítulo será dela, né? Talvez a mais perigosa personagem de todo o universo de Skullgirls, Eliza! Então vamos lá, deixa eu saber se tá tudo certo aqui, parece que sim, tá tudo ok, então bora lá! Contemplem a beleza mortal, Eliza Com a habilidade de transformar o seu corpo em sangue para criar vários ataques De chamar seus guarda-costas, horas e albos para ajudá-la e de soltar a terrível parasita Sekhmet Eliza tem várias cartas na manga para manter seus oponentes sob controle Esse tutorial vai ajudá-lo a executar estas técnicas de modo que o poder estará ao alcance de seus dedos Vamos começar! Uppercatch, acho que esqueci que fala Ela usa o seu sangue para invocar um, dois ou três seres de sangue para dar conta de seus oponentes Uppercatch é executado fazendo o comando de Shoryuken Soko Tente executar três hits para começar Boa! O ataque pode começar com qualquer força, leve, médio, foot De que que será um, dois ou três hits? Para executar todos os uppercatches com dois hits? Ok, tem que fazer aquele comando ali, tá Ok Beleza Vamos lançar Boa Com o uppercatch sendo usado com o suco forte, Eliza pode pular para executar quando o acertar Cancelando a longa recuperação do ataque e tornando possível continuar executando um combo Osiris Spiral Ela exagira sua foice ao redor do seu corpo Cortando o oponente repetidamente enquanto ela revela o esqueleto por baixo de sua pele Osiris Spiral pode ser executado pressionando o melô para trás e chute Dê uma rodopiada Interessante esse golpe dela, revela até o esqueleto por baixo dela Fantástico Osiris Spiral executado com chute forte pode seguir com ataques normais, mas requer um bom timing Tanto as versões pentias quanto forte causam um bom estampo, mesmo quando bloqueados Throne of Isis Com um estalar de dedos, os capangas de Eliza correm pela terra chocando sua carruagem contra os ruíles do oponente O Throne of Isis executado com o melô para trás e chute É o melô para frente É o melô para frente, eu falei errado Este ataque é ótimo para marcar o território e manter o oponente longe, mas não tem um bom alcance vertical Cuidado com o oponente no ar quando utilizado Dive of Horus Eliza invoca o seu guarda-costas Nassi que desce do céu para dar um chute na cabeça do oponente Dive of Horus executado com o melô para frente e chute médio Certo aí rapaz Ela chama os auxiliares dela né, para poder atacar Ótimo, este é um ataque bem versátil e é executado rápido com uma grande área em frente a Eliza E é bem fácil de tornar em combo Além do mais, é um ataque overhead que portanto precisa ser bloqueado de pé Weight of Anubis Elisa invoca o segundo guarda-costas Albus que sorrateiramente sai de um poeiro para agarrar o oponente e atirar pelo cenário Weight of Anubis é executado pressionando pelo para frente e chute forte Isso aqui Beleza Muito bem, este ataque é um agarramento, é um agarrão E portanto não pode ser bloqueado Albus vai parecer bem próximo ao oponente Sekhmet Sekhmet é a feroz parasita que vive dentro de Eliza e pode deixar o corpo dela à vontade Para rasgar os oponentes A relação simbiótica dessa dupla sádica tem um preço Enquanto Sekhmet está fora do corpo da Eliza, a vida dela é drenada continuamente Mas quanto mais tempo Sekhmet fica fora, mais rápido isso acontece Os ataques da Sekhmet também consomem uma parte da vida da Eliza, então use-os com parcimônia Vamos nos familiarizar com os vários jeitos com que Sekhmet pode fatiar os inimigos Sekhmet's Turn A Sekhmet emerge da hospedeira e domina a arena Ela fará um ataque de abertura diferente dependendo da força do sádã e se Eliza está no ar ou no chão A Sekhmet's Turn é realizada fazendo melô para trás e soco Beleza A Sekhmet pode ser invocada de volta para Eliza, pode ser perigoso deixá-la para fora por tempo demais A Sekhmet é realizada fazendo qualquer um dos movimentos a seguir Ótimo, agora vamos nos familiarizar um pouco com o uso da Sekhmet enquanto ela está em campo Enquanto você estiver controlando a Sekhmet, os quatro ataques dela no chão são simples de realizar Warriors Kopesh, até três vezes ali, os golpes fracos Sekhmet Lunge, segura para baixo e os golpes fracos Butcher's Blade, segura os golpes médios e os Carpenter's Axis, que são os golpes fortes Beleza De forma similar ao encadeamento de ataques normais, os ataques da Sekhmet podem ser encadeados na ordem leve, médio ou forte O Hatter's Return não pode ser usado para executar para um lugar seguro se o ataque for bloqueado Mas ela tem outra opção O Sekhmet Rebound Se um dos ataques da Sekhmet acertar ou for bloqueado, ela pode usar o Sekhmet Rebound para abrir uma distância entre ela e o oponente Em troca de um pouco de vida É o preço pequeno a se pagar para não ficar vulnerável a um combo ainda mais perigoso O Sekhmet Rebound é realizado pressionando o Trace ou Trace os dois socos Quando um dos ataques da Sekhmet entrar, entretanto isso não pode ser usado depois que o oponente bloquear os Carpenter's Axis Ah, tá Ah, ok, ok Sekhmet Rebound, Air Elisa pode invocar Sekhmet quando estiver no ar usando os mesmos comandos A pessoa aérea do Sekhmet Rebound é executada e meu lupo atrás e solta o ar Beleza Ok Assim como os seus ataques do chão, esses ataques aéreos também podem ser executados pressionando apenas um botão quando o Sekhmet está fora Beleza Incluir Sekhmet na sua estratégia de luta e seus combos pode ser difícil no começo Mas tem o aspecto dela que pode virar o jogo em um instante Armadura de Sekhmet Enquanto Sekhmet está fora, ela pode aguentar infinitos hits e ainda executar seus ataques Se acertar ela vai deixá-la lenta, mas o ataque ainda sairá É melhor ver em ação Ainda aqui é explicar, confira Ok Isso pode ser incrivelmente útil, mas tem uma grande desvantagem A Sekhmet não suporta ataques com propriedade de Quebra de Armadura, como rasteiras e alguns ataques especiais Se a Sekhmet for atingida por um golpe assim, ela voltará imediatamente à forma de Eliza e ficará muito vulnerável Além disso, os golpes observados pela propriedade de Armadura de Sekhmet ainda causarão dano Então tenha cuidado Princeton Skorj, nível 1 A Sekhmet vai direto a Jugular, mordendo a vítima com selvageria, jogando sangue para todo lado e curando Eliza E em uma porcentagem do dano causado Princeton Skorj é realizado fazendo melo pra frente os dois chutes Enquanto o Sekhmet estiver fora e consome o nível de tensão Opa Interessante Princeton Skorj coloca Eliza bem ao lado da Sekhmet, não importa onde ela esteja No começo do ataque E isso garante que você sempre tenha a chance de convertê-la em um golpe antes mesmo que esteja lá Sangue Ao acertar um golpe com a maioria dos ataques da Sekhmet, sangue é derramada no chão e pode ser pego pela Eliza Antes de desaparecer Para restaurar uma parte da vida dela Uma única conta de sangue pode não poder ser muito Mas acertar vários ataques seguidos da Sekhmet pode lhe gerar sangue o suficiente para aumentar a vida de Eliza acima do que era antes Tente atacar com a Sekhmet para pegar algumas gotas de sangue, então pegue as pego pela Eliza Ok Beleza Scarlet Ladies Provocação É lá essa sorri para o oponente e ele forma o sedutor enquanto a Sekhmet dá um olhar assustador Ao fazer isso, essas Scarlet Ladies podem atrair gotas de sangue próximas que estejam no chão em sua direção Aproveitando suas recompensas sangrentas Scarlet Ladies realizando apertando Meu Deus do céu Médio, fraco, baixo Chute médio, soco fraco, baixo Chute fraco, soco médio Embora o comando seja um pouco heterodoxo E exija uma execução rápida Não se apresse Visualize o comando e insira com confiança Ok Ok Agora eu tenho que fazer Meu Deus do céu, isso aqui vai demorar Nossa, eu tenho que fazer Ae, consegui Eram, hein Lady of Slaughter Sekhmet se lança do corpo de Eliza Para eviscerar o oponente com uma onda violenta de golpes Lady of Slaughter É pressionado fazendo na frente dois socos E consome o nível de tensão Ok 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 Beleza Esteja ciente de que esse ataque termina com a segmento fora do corpo da Elisa E vai continuar adrenando vida até ela voltar Neckback Breaker A Elisa abre suas asas e mergulha para agarrar o oponente E então voa bem alto e esmaga no chão O Neckback Breaker é executado pressionando o melão para frente E deixou-se no Argos, nível de tensão Foi Foi Beleza Perfeito, e agora para o ataque final Capri Sun, nível 3 Ela se transforma em um escara velho gigante E voa para cima, através E por baixo da tela para espancar o oponente Por completo Capri Sun é executado pressionando o melão para trás dos dois socos E consome três níveis de tensão Pressionar P durante os dois segmentos do ataque E a diminuir a distância do voo Beleza Ah não, bom dano isso aqui Caramba Interessante E esse foi o treinamento da Elisa pessoal Beleza Agora nós vamos Para o modo história dela Que é um modo história, né E é interessante até, né De assim dizer Então vamos lá A Elisa é a terceira personagem Nós iremos jogar com ela Então se preparem Porque a coisa vai ficar tensa agora, hein Bem Ok Agora nós vamos Elisa, ela é digníssima, né? Elisa, ela é para a Cleópatra, né? Ela é para a Torre dos Medici. Lorenzo, você está lá, querido? Há muito tempo, qual é a ocasião especial? Bem-vindo, Elisa. Eu vou falar em nome do meu pai hoje. Ok. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso nos traz ao nosso segundo problema. O raceto que você está correndo. Você acha que não sabia? Você está correndo de todas essas drogas, Elisa. Não há maior sininho do que roubar de caridade. Mas estava roubando o sangue da caridade, velho. É isso aí. 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 Ok. É isso aí. 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 O cara está caindo uns pedaços ali, velho. Eu não conhecia você. Eu não conhecia você. Você cresceu tão... ...distinguishado. Notável. No mínimo agora eu posso ver por que você está tão desesperado. Você quer ver desesperado? Desesperado é quando eu tiro a sua esqueletão e ver se é mais útil para mim que você. É isso aí. Caramba, hein, Lorenzo. Você deveria se lembrar antes disso. Olha só quem apareceu. Flaque d'Alia. Olhe o escândalo de sangue. Seus fãs estariam em manhã. Beleza. Os medicis estão respirando nos negros, mas tudo que eles enviam é sua garota? Isso é suposto ser uma brincadeira? A garota de sangue deve ter feito um pouco em seus números que eles são forças a recrutar do circo. Isso é isso que você não envia ninguém. Eu sou o que o que é que precisa. Você aprenderá isso da forma difícil se não for cuidado. Essa arma de sangue pode ser uma casa de poder em um capa. Mas essa força nunca pertenece a você. O que você está falando? Não é tão diferente de você e seu parasita. Há, garota. Estou impressionada que você não está completamente no escuro, mas estou mais interessada em conseguir esse trabalho. Certo? Hum, cara. Eu acho que talvez tivéssemos o nosso primeiro lugar. Duas falhas de sangue. Só que pudéssemos que você tem que deixar de pairar de sangue. Só que o cheiro de sangue, por certeza. Vem, temos trabalho para fazer. Caramba, boa garota. Eu não acredito que estamos em uma combinação com a princesa de todas as pessoas. Precisam se olharam como um pai hooligan. Ele é um homem que não se preocupa Ele é um homem que não se preocupa Você vai dar uma treta, vai dar uma treta violenta aqui O que é isso? Algum tipo de ato de ventriloquista? A boca dela não está nem movendo Acredite-me, eu vejo melhor Por que estamos mesmo ouvindo essa garota? O tempo é uma perda Caramba, hein? Espera um segundo, eu pensei que você era familiar Você é Eliza, não é? Eu tenho amado seu cantar desde que eu era uma garota E você ainda olha tão bonita como você tinha então Tadinha dela Eita pega É claro que ele vai lembrar, né? Não pode ser, você deve estar morto Uou, 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 você é louco? Você vai derrubar sua cobre Oh, não se preocupe, ele me conhece há muito tempo, querida É interessante isso Leviathan, eu sei que nós tivemos nossas diferenças Mas eu tenho que saber se eu posso contar com seu apoio nesses tempos problemas Talvez você tenha pensado de reclamar sua razão como um Theon Justo como eu tenho Ou tem o serpente orgulhoso que eu conheço sido reduzido a um cão Digando sua raiva em uma roda na terra Então, aqui ela revelou qual é o nome dessa raça de parasitas que eles são, que eles são os Theons, né? Meu lugar é com aqueles que compartilham meus ideais Together nós protegermos o que podemos Isso sempre foi onde eu tomo minha orgulha E olha onde a orgulha te levou Minha vida, na verdade, foi rosada Só por esconder sua verdade natureza Que eu posso ver que ela se reemergou Qualquer propósito te ensinou Você deve ser parado Alguém que conhece a nossa senhora Mas não está bem o suficiente para ficar fora do caminho É interessante, né? É hora da sua viajada para o mundo do inferno, Worm Leviathan, quem no mundo são essas pessoas? A diva que você admiro é nada mais do que um ídolo que desmolido Em nossos tempos, ela se chamou Neferu Mas nós a conhecemos como um bagulho e o abenço E os outros? Mere lackeys Ei, espere! Nenhum me chama isso há anos Oh, isso traz tantos melhores lembranças É o tempo para nós nos encontrarmos, Leviathan Eita, tem... Tá. Então vamos embora. Então vamos lá, vamos ter que derrotar a Squiggly agora, tadinha. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, qual que é o... Ah, meu Deus do céu. Eu dei a cerebela de suporte ali até aí. Ok, dá licencinha. Volta, 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 volta. Volta, volta, eu perdi minha vida ali. Opa. Vamos mandar um superzinho aqui. Eu notei que a Squiggly está com o dobro de vida. Meu Deus, volta, 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 volta. Não, volta, eu peguei a vida dessa puta. Deixa eu pegar a vida. Nossa, eu perdi muita vida. É. Ok, ok, ok. Assim. Talvez assim dê certo. Meu Deus, qual que é o golpe? É esse aqui. Corre. Corre. Pegou? Boa. Ah, meu Deus do céu. Solta, moleque. Ok. Vamos começar com o super. Foi. Acabou. Acabou essa brincadeira. Não, a gente diz que é rica ainda. É só rica. Você realmente pensou que você poderia vencer, Leviathan. Você pegou alguns trechos, mas ainda. É um milagre que você está movendo tudo. Atencido a esse peso morto. Eu... Eu não acho que nós podemos lutar. Parar de correr, minha senhora. Por agora, nós devemos exercitar discrecia e retirar. Você não vai para nada, né? Caramba, isso aí dá. Os caras só estão ofendendo a menina essa velha. E ela passou longe. Como ela se movia assim? Ela não é tão rápida. Do que eu consegui ver, ela e aquele parásito parecem te movendo. Um talento que eu não sabia que eles tinham. E um que poderia ser útil. Se Leviathan entendesse quem serve. Tente de lembrar que você não é a pessoa em cargo, senhora. Eu posso te garantir que essa interação foi simplesmente profissional. Além disso, você era a pessoa que suspeitou eles, queridos. Ok. Foi bem claro que você queria se encontrar com seu pequeno amigo lá. O seu drama não é meu drama. Entendeu? Eu acho que essa pessoa precisa aprender algumas maneiras. Não se preocupe, Horace. Nós fomos todos tão jovens. Todos já fomos jovens assim uma vez. Na verdade, ela é uma quantidade surpreendente de divertido. Já foi uma noite tão eventosa. Elvis. O cheiro do sangue está no ar. Começa o carro. Você conseguiu, boss. Vamos ver qual é a próxima vítima da Eliza. Essa mãe não perdeu ninguém não, hein. Mano, que louco. Por que você está fora aqui? Esse é o último lugar em que encontraríamos a garrafa. Porque eu sinto de algo delectável. Um aromático de sangue de sangue de uma pessoa que deveria ser só uma mamãe agora. Bem, tudo que eu sinto é o peixe. E tudo que eu vejo é um restaurante de Dagonia. Estou a Reste Dagonia, né? Provavelmente porque aquela roupa estrada bloquea a sua visão. Não é como você conhece a comida boa quando você vê ela, de qualquer forma. É a catbird que Vitale quer! Eliza, nós temos que pegar ela. Ei, você! Você melhor manda o Life Gem que você pegou de nós. Finders? Keepers? Não é uma coisa que descansa o modo de Medici? Life Gem? O grande Osiris? De todas as histórias, isso era o segredo Lorenzo? E agora ele perdeu para um típico? Que engraçado! Diga-me... Essa é a temporada... O Lorenzo era imortal com essa joia da vida, né? Perdeu ela e ficou caquete pelo aquele jeito. Cair nos pedaços, cara. O melhor que me desculpe, me desculpe. Eu não acho que é tão louco, menina de gato. Tudo que você está recebendo é comida de hospital. Então vamos lá, vamos dar um lanço. Elvis? Tem um sarrafo nessa gata aqui agora. Vamos embora! Vamos fazer isso em um tom. Ação! Ação! Opa! 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 Spirou! Opa! 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 Natal! Jorra! Valeu! Ok! Pega-se o sangue! Pega-se o sangue! Pegou o jogo! Opa! Boa, boa, boa! Ataca a cabeça! A cabeça! Olha o dragon! Volta, volta, volta! Pegou! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Beleza, prepara a lima! Eles estão deixando os inimigos nesse modo de história com o dobro de vida, já que eu estou jogando com dois personagens, né, então... Mas eu nem preciso da Cerebella. Cerebella está ali só de extra só, em cada um. É o Perka, alguma coisa. Eu me sinto mais vivo do que eu tive há anos. Oh, beleza! Você pode me ajudar a fechar minhas restrições? Eu vou levar ela para ir. Beleza, capturamos ela, né? Deixe-me sair! O seu tronco é para o seu burro, não eu! Oh! Nós não vamos deixar ela fora desse bagulho. Caramba! Como é? De cada pote ali, tem um corpo dela. Você vai me perguntar como ele vai sair da Gemma dela. Ok. Eu ia preocupar por mim mesmo se eu fosse você. A Gemma de vida é um mito esquecido. E o seu pai vai querer mantê-la assim. Olhe! Eu tenho a vida que eu faço agora por causa do Vitale. Você não sabe uma coisa sobre o Medici. Você é uma devota à Mafia, você revela como sempre, né? Mas se você conhece as coisas que eles farão para um profeta... Oh! Mas estamos aqui! Excelente! Por que estamos em seu lugar? Oh, querida! Você realmente pensava que eu ia mandar um pequeno tronco como ela... ... para aquele velho velho, Lorenzo? Não realmente. Eu meio que pensava que você poderia nos dar uma vez. Oh, meu! Parece que você é um melhor juiz de carácter do que eu pensava. Eu pensava continuar a seguir com o jogo de Vitale quando ele pôde o meu braço. Mas sentindo nas camadas, nunca para sentir o thrill da vitória... É, vamos perder a chance de ter a joia da vida para ela também, né? Estou mantendo o meu lindo novo fonte de bebida. Mas não se preocupe. Skullgirl ou não... Seus amigos não vão estar aqui para esquecerem-la. Não há como eu vou deixar você fazer isso! Estou esperando por uma desculpa para te abençá-la! É nesse momento que a gente silencia a Cerebella para sempre, né? Vamos lá! Você vai desistir de cruzar os passos com a Scurge Crimson! Cerebella, querida. Eu medo que o dueto termine aqui. Eita, vamos embora! Agora a treta vai ficar tensa. Eliza vs Cerebella. Um confronto que faz os fãs e os Skullgirls ficarem cabreiros! Esse confronto aqui, esse duelo gera treta entre os fãs da Cerebella e da Eliza. Né? Então a gente vai fazer isso aqui ser do jeito mais interessante e sanguinário possível. Eita, pega! Volta o corpo pro... Foi! Foi o mais fácil que eu imaginei. Agora vão ver, né? Agora vão ver, né? Você pode ter me derrotado, mas você não pode derrotar toda a família de Medici! Então, eles não falam sobre mim nos livros de história. Mas se você viu meu resumé, você saberia que eu estava desqualificada por aquele pequeno trabalho. Caramba! Só tenta. Você não é ninguém. Só um pequeno trabalho com um parasita! Essa falta de perspectiva... É algo que eu tenho que fixar sobre o mundo! E foi! Já era! Acabou! Apertou bem o coração, hein, mano? Caramba! Bem, eu não vou esquecer ela. Eu não vou sentir falta dela! Eu não amo. Eu não sei. Ela é uma mudança. Não sei. Eu não sei. Mas eu não sei isso para que ter oportunidade de se por. Não sei... Eu poderia cair o seu coração. Agora é hora de encontrar ela! Todo esse sangue no ar me faz nostálgico. Eu não poderia pedir uma melhor convidação. Sim, eu sempre me sinto tão tranquilo em lugares como esse. Eu não sei, é apenas algo que me ameaça sobre a atmosfera. Que caseiro. Quem está lá? Depende. Você toma confesões? Neferu. Isso é uma coisa que não foi apenas loucura. Você deveria ser morto. Você deveria ser morto. Mas não é tudo ruim. Eu sempre sonhei sobre ser a causa. Oh Samson. Os caras são tretados mesmo aqui. Há tão longa. Eu esperava que você tenha uma mudança de coração. Mas deve ser a fé que nos conhecemos hoje de todas as noites. Ajuda-me a ensinar esses caras quem eles são deus 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 deus. Caram. Você é a razão por que eles nos amam. A razão por que Delilah teve que morrer. São Samson e Dalila. Hum. Você é a pessoa que arruinou tudo que nós tínhamos. Então você diz, mas Delilah está no passado distante. De qualquer forma, ela seria apenas uma memória agora. Apenas lembranças agora. Você poderia ter uma reina eternamente. Mas você acreditou a essa fantônia. Hum. Então, ah, uma pergunta. Preciso entender alguma coisa disso? Tudo que eu consegui foi que ela é mal. Não em uma, filho. No dia em dia, sua habilidade acabou de destruir o mundo todo. Sabendo isso, Brod, a única razão por que ela está aqui agora é que ela vai fazer isso novamente usando o Espírito do Espírito. A humanidade troca os fatos de nossas vidas em contas de espécie. Nós os abrimos com nossos poderes como seus campeões e eles nos chamam Parasites ou reduzindo nossos irmãos a meras ferramentas. Eu estou apenas tomando o que sempre nos pertence, querida. Eu sei que você é a mesma coisa que não funciona, mas... as coisas só se tornaram assim por causa de você. E não importa como você se ameaça, você ainda está falando sobre destruir o mundo e enslaver as pessoas. É engraçado que a Eliza, se eu me lembro bem, ela seria a vilã de um possível Skullgirls 2, mas eles mudaram de ideia e colocaram ela no jogo, né? Então, essa personagem não tem nada de heróico nela, né? A gente está jogando como uma vilã. Eu acho que eu fiz a minha vida, mas... Samson, nós temos que parar ela! Não está acontecendo, amor. e longe da Madame Eliza! Que ameaçante! Você realmente acha que você pode me impedir, filho? Não, 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 não. Vamos lá, né? Uma estudante colegial contra a Deusa da Morte! Outra treta, vamos embora! Eita pega! Opa! 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 Bora, bora, bora! Eita pega! Opa! Opa! Bora, bora, bora! Eita pega! Opa! 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 Eita pega! Eu não consumi a rua! Você tem umaừng! Pega ela! Boa! ЕТír Agora vira! Ah, meu Deus! Já możemu agora, né? Não! Sim, eu sou, Rich. Predictável. Ela não é meio do que a arma que Delilah era. E a arma não é perfeita de você. A arma que a filia era para você, mas ainda há tempo. Pense sobre o que você poderia ser. Pense o que eu vou conseguir. Com ou sem você. Não, parla! Não agora, garoto. Não agora. Nós estamos batidos. Temos que regrupar. Eu conheço ela. Ela não vai desejar no coração. Então, a única coisa que temos é o tempo. Vamos ver como acontece agora. Agora é Skugel, né? Mas Skugel não é a batalha final da Elisa. Posso adiantar isso para vocês. Vamos ver aqui o que a gente vai desenrolar com o monstro em pessoa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem será no menu, peraí? Não faz diferença. O poder que passei pela sua alma é tudo que eu preciso. Eu tenho que agradecer os Médici por me enviar assim. Você trabalha para Lorenzo, Médici? Tivemos uma associação de descanso. Está terminado. Sua dor não vai se secar tão rápido. Esta chave está alinhada com os corpos de Médici. Bem-vindo uma oportunidade de adicionar outra. Criança, você está fazendo uma descanso que você não pode secar. Você deveria ter feito o trabalho de casa, amor. Não, não. Sua descanso apenas faz o meu trabalho mais fácil. Eu espero que o seu lapdog conheça que ele será escondido com o seu proprietário. Coitado, cachorro. Se bem que é um cachorro egípcio, né? Muito bem, vamos lá. Como vocês perceberam, o modo da história das DLC é muito mais desenvolvido. Eu acho isso muito bacana, cara. E parece que as histórias das DLCs da aula são maiores ainda. Eu acho que vai dar um monte aos próximos vídeos quando eu chegar nos personagens da aula. Mas vamos lá, vamos acabar com essa brincadeira aqui. Meu Deus, fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. Está arrancando o sangue da schoolgirl, cara. Quanta poética. Volta, 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 volta mesmo. Viu o sangue? Viu o sangue? Viu o sangue? Obrigado, ó. Nossa, ele deixou bastante vida. Ok. Viu o sangue? 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 Não é isso que você conseguiu. Ah! Foi burrice fazer isso. Foi burrice fazer isso. Foi burrice, foi burrice. Vamos lá. Usar a sec match não é uma boa ideia, então tem que achar alguma coisa aqui para provar mais dano, se bem que os golpes normais dela parecem ajudar bastante O malditor, talvez spamando esse combo aqui, suga bastante até, defende, porcaria, oh desgrama, ok defende, aí vem a sombra, vai, porcaria, ok vem a sombra de novo, defende Nossa, mas ela está, ela está equilibrando o jogo Nossa, velho, não é, enche-se aqui mais rápido, vai, calma, eu estou, meu Deus do céu Essa velha vai apelar com tudo que ela tem, droga, porcaria Vamos lá, vamos de novo Agora, pela primeira vez eu estou perdendo tanto para a schoolgirl, mas é porque eu não sei que golpe eu posso usar aqui Esse golpe aqui é inútil, volta, volta, volta Volta, volta, volta Oh porcaria Não, 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 volta, 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 volta Oh porcaria Oh porcaria, o cara me deu bala em mim ainda Ah, esse golpe aqui parece ser bom para pressionar ela Oh porcaria Oh porcaria Oh porcaria Eu sei qual que é o meu lugar, menina Não precisa falar isso não, só na hora Eita pega Ah, vai, 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 estamos quase Meu Deus, agora vai apelar com 300 caveiras agora Uh, venci, caramba Foi para o pouco essa, hein É claro, é só o osso, menina, é uma schoolgirl Você deveria ter criado uma esposa mais inteligente Ok Ok Eu encontrei você Então a schoolheart tem treta com a segment O Krimsian Scourge Hum, interessante isso Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Agora parece a Double cheia de ódio no coração O que é aquela coisa? Foi você! Você matou eles! Você matou eles! Você matou minhas filhas! Você matou minhas filhas! Você matou minhas filhas! Você matou minhas filhas! A Queen Lamia? O que seja que seja O que seja Ela carrega a sua grudição Antes disso Isso se levanta Se juntar Eu preciso encontrar um caminho Mas como? As gotas de sangue estão caindo Nas veias do lugar Eu vejo agora Você nunca deveria ter me deixado Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ela se enfiou lá dentro O que? Acabou isso? Apenas! Apenas! Pula galera! Pula! Você quer tomar suas chances aqui? Você está aqui? Ah! Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ah! Muito melhor Você vê? Tudo que pertenece Você sempre foi destinado a ser minha Tudo que você fez É segurar você No meu mundo Seu sofrimento Vai ser inendente Então ela está dentro do mundo dela Você fica onde? Parece que ela está dentro de um estômago Ou algo assim Parece que ela está dentro de um estômago Ou algo assim Ah! Isso me lembra da cor do Feral Talvez não tão rica Mas eu tenho mais do que eu preciso Vambora! Vamos montar essa desgraçada logo Caraca mano! Que lugar bizarro hein velho Que lugar Bob Oúpio do braço é seu nome Ação! Oaguio do braço é seu nome Puleio do braço Oh meu de Deus Os presos dos braços Pira palavra Vai lá Meu Deus do Céu! O porcaria! Ah, peguei! Beleza! Você está quebrada! Que cenário legal esse aí, na moral. Bem sinistro. É hora de reunir a sua filha. 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 Se não fosse consumido por uma filha, o Skullheart poderia ser útil para mim. Mas, como o Espírito que haja a filha, não importa mais. Isso não é terminado. Não importa o tempo que você evita a morte, vai vir vir vir. É hora de reunir a sua filha. 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 Você é forte. E escuro. Mas o Samson também é forte. E eu posso lidar com medo. Só um perfeito fúlho poderia conseguir reconhecer o futebol da divinidade. Essa música tocando no fundo também. Já deixa aquele clima de treta pronto. A Squiggle está ali embaixo. Só aguardando. Não. Não é. Não. 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 Caramba! Jogaria! Bora, bora, bora! Vai, filha! Tchau, filha! Agora vem esse coelho aí! Vai! Vai, filha! Tchau, filha! Vai, filha! Ah, meu Deus do céu, Esquigli! Nossa, Esquigli tá na sua agora, velho! Não, Pedro! Nani! Vai, filha! Ela pegou ela! A Lady da Slaughter! Vencemos! E o mal venceu o bem! E já era! Esquigli! Não! Leviathan! Filha! Eu me desculpe! Esquigli já era! Esquigli já era! Esquigli já era! melhor do que eu esperava! Mas a morte é o sonho de todos mortais! Ah! Ah! Alves! Se a morte é o sonho de mortais! Se a morte é o sonho de mortais, ela vai se despertar! Uma alarmada que podemos fazer uso de! Você vai usar ela como o alarme! Eu vou encontrar uma sala de convite! Vai ser fechado, mas... Esquigli já tem um trabalho de grande mundo! Que por você, Filha! Samson, merece um jovem melhor! Um que pode ajudar ele a ver o mundo mais claro! Não você não toque ela! Eu não acredito que você está em qualquer posição para fazer uma coisa sobre isso! Caramba, enfim! Mas, por agora, vamos deixar você mantê-lo em companhia, até que encontremos alguém mais... ...segurável. Tanto que eu gosto desses jogos, a sua escala é muito mais pequena. É hora de um novo reino e uma nova idade. Esse mundo, tão ruim, precisa de uma chamada de desperdício. Isso que é, cara. Isso é o que é jogar com a vilã. Não. Vou sair de minha própria hoje. Vai fazer uma chuva de sangue agora, velho. Caramba, mano. Hum! A civilização tem feito tantos avanços, mas alguns problemas são eternos. Um líder forte sempre é necessário. Vai tomar o mundo agora, mãe? Eu vou lembrar-lhes quem está na sua apex. Ok. Eu vou colocar um show para o todo o mundo. E, como o usual, o Medici vai me apagar o palco. O cara tá se borrando de medo, velho. Deixe-os todos... ...bathar na minha glória. Caramba, mano. Que história, hein? Quase uma hora de vídeo, mano. Caramba, velho. Bom, vamos apressar o negócio aqui. Porque tem cena pós-crédito, né? Então, vocês viram, né? Ela é uma das vilãs do jogo, né? Assim como a Double e a Valentine. Ela é mais sinistra, né? Porque ela tem uma determinação. Ela tem uma ambição. Então, ela não tá só ali só para pegar o Skull Heart e fazer o que ela quiser, não. Ela tá ali para destruir o mundo, literalmente, e fazer o próprio reino dela. E para quem for digno o suficiente o bastante para servi-la. E aí você viu aí, né? Ela matou a Cerebela, ela fez a Filia e a Fortune como escravas. E ela usa a Squiggly como um despertador, né? Em caso do Skull Girl voltar. Mas tem uma cena pós-créditos ainda, cara. Então, vamos mostrar aqui o que acontece. Só correr os créditos aqui rapidinho. Eu falei para vocês que o modo de história das DLC é muito mais elaborado, né? E parece que a história das DLCs novas é ainda mais elaborada, cara. Então, os vídeos vão ficar maiores aqui, né? Os vídeos Google. Olha só, o que apareceu. Quem será essa criatura? A treta não acabou, velho. Isso não acabou. Cara, mano. Ô, na boa. No modo história da Mary, eles têm que trazer essa batalha, cara. Porque esse Cliff Ranger aqui foi muito bom, cara. Na moral. Entendeu? Quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei hypado quando vi isso aqui. Eu falei, mano, não é possível, cara. Vai ter outra treta. E... Acaba, velho. No modo história da Skull Girl, eles precisam trazer essa batalha aqui, cara. Essa batalha final entre a Eliza e a Mary, cara. Tem que trazer, cara. Por favor. Eu espero que eles façam isso, né? Enfim, pessoal. Esse foi o modo história da Eliza, né? Ela é a flagelo carmezinha, né? Ela causou terror no passado. Matou a Dalila, que foi a primeira hospedeira do Samson. O Samson ficou sentido com isso, né? O Leviathan ficou tremendo quando viu que ela tava viva. O Samson também, né? Eles disseram que ela deveria estar morta porque ela é o mal de verdade, né? Ela é o mal encarnado. É uma personagem muito interessante. Bom... Eu não sei quem vai ser o próximo. Não sei se vai ser o BeWolf. Ou a RoboFortune. Mas, enfim. Então, é isso, pessoal. Esse vai ser o vídeo hoje. Vai ser da Eliza. Deu quase uma hora de vídeo, caramba. Então, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do modo história dessa psicopata sangrenta. E nos vemos na próxima, beleza? Eu ainda tenho que fazer um vídeo explicando sobre aquela treta lá que tá rolando com o Skull Girl. Eu não fiz ainda. Eu acho que vou fazer depois que eu terminar todas as histórias que eu tenho dos personagens aqui. Pra poder explicar melhor o que vai acontecer. As mudanças que vão ocorrer e tudo mais, beleza? Então, deixa um like aí. Se inscreva no canal. Deixa um comentário também dizendo o que vocês estão achando da série, né? E compartilha com os amigos. É pra dar aquela força pra nós, beleza? Então, nos vemos até a próxima e falou!